Você conhece um homem chamado... Ricardo Cardoso? Não. O que é isso, Ramon? Ele quer que o moço abra a mochila. Vai ver quem é controlar o Michael demais, sabe? Quem é que ele sai, aonde ele vai. Volto, volto, volto... Eu que sou filho do sol... O cara não é uma pessoa confiável. E você? Eu era. Volto e luto e choro... Fiz lendo um carnaval...